. 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 Eu tô indo pelo chão, vou tentar achar, mas eu já pedi aí. Tô no teto. Não ouço passos, tá? Tô voltando muito baixo, achei. Não ouço, não ouvo muitos? Não ouvo, não ouvo nada. Então tá bom. Tá dando fumaça! Tá dando bem. Solicitando voo de reconhecimento! Entendido. Bante na estação. Tô comprando coisa aí, pô. Que? Moleque. Comprar um vant. Tá jogando o filho do Marrito e o Marcelo, o Kino. Ih, ih. Aqui mesmo. Daqui onde sai o mais? Aqui em cima tem uma venta. O único ruim daqui é que o Sky de baixo vai vir daqui a pouco. que eu tô com um vant aqui. Se quando for precisar soltar a vida... É... É o que eu queria... Quando a treta apertar, se apertar a treta pra gente, tu solta. Alguém? Vant inimigo na área. Eu vou comprar mais um. Pra ficar. Pra ficar. Aí, tô sem espacinho, JB. Compre aqui, ó. Eu também tô sem espaço. Obrigado, Lima. Obrigado, cara. Toros, compra. Vant R não tem. Deixei dinheiro aí. Deixei dinheiro aí. Obrigadão, Lima. Ah, pegou a máscara extra lá, não? Não, né? Vou. Obrigadão, Lima. Brigadão mesmo. Estou subrando mais. Eu vou deixar a placa pra levar o ataque. Agora, o W vai acertar, tá? Vai vim cair de tudo quanto é lado. Já tá vindo daqui, ó. Obrigado, Lima. Agora é posicionar, né? Toma, pegado de placa. Toma. Toma. Tem caído aqui, ó. Do ping vermelho aqui. Já tão vindo pra cá. Tô indo. Morreu aqui, hein. Morreu aqui. Subimentos aqui. Acabou de morrer. Exatamente ali. Carinha, tem. Levante tiro! Em cima do morro. Em cima do morro. Atrás da gente. Tem um vant nosso na área. Soltei o vant, hein. Ataque de morteiro e inimigo perto de você. Entendido? Ataque de morteiro indo até aí. Vem cair. M th. Vem cair. Construir! Contato! Tu não tô tomando bala. Ataque de morteiro. Sonecitando voo de reconhecimento. Esse cara tá aqui ó Ah, está aqui embaixo ó Tá por baixo daqui ó Matei Tomei aqui debaixo Vem pra cá, pra cá É 3x3, time Eles vão sair nessa porta aí, tem uma porta aí, Marretinha Opa Aqui? Talvez sim Tô marcando aqui Tão os três aqui embaixo da gente Perdi minha máscara lá Ó Estão lá embaixo ainda A entrada é aí Agora que tem mais máscara É aí ou lá embaixo Ou ali ó, ou ali ó É não, mas é Eles não tão indo pra lá, pô Ó, um tá indo lá Pra trás ó Não, já voltou, já voltou Aqui não Aqui não É aí Caralho A gente é do mesmo tipo Ah, eles subiram aí ó Tô levando o tiro pro meu lado Aí Tô levando o tiro pro meu lado Tô levando o tiro pro meu lado Tô levando o tiro pro meu lado Cai Tô levando o tiro pro meu lado 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 Hijé� Dia cortou, né жÉ Guia, volta Igual que Ela acaba Ela acaba é brabo É, os jegros de cesta já Ó o brabo aí Chegou o brabo, hein? Chegou Chegou o brabo E aí, meu querido Vitão Muito boa noite, mano Tudo bem? Obrigado aí pelo compartilhamento E like bolado Então, Vitão Demorou, demorou, tamo junto Então, Vitão O Facebook sumiu com as estrelinhas, né, cara? Bom, hoje eu tentei doar pro pombo, não consegui. Também não tá aparecendo.